Pessoal, olha só que oportunidade pra você lucrar alto nesse início de ano. Eu tô no maior distribuidor de tricô e modal de todo o Centro-Oeste brasileiro, que tem peças a partir de R$ 8,90 no atacado, preços bem abaixo das lojas do Braz, com qualidade de boutique. Quer conferir essa oportunidade pra você lucrar alto aí no seu varejo? Então vem comigo! E hoje eu tô aqui na Nobreza Fashion, que é referência em tricô e modal aqui no Polo de Moda da 44 em Goiânia. Eu tô aqui com o Kedson, tudo bem Kedson? E aí, Roberto, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus, prazer enorme estar aqui mais uma vez gravando aqui no espaço, aqui no estoque de vocês. E você tá fazendo uma mega ação pro nosso público com tricô. Uma mega campanha, né, Roberto? É um preço realmente inacreditável, pessoal. Preço surreal, uma campanha surreal, uma campanha bombástica de tricô 2,28. O que é isso? É o melhor tricô da categoria, R$ 8,90. Temos uma média de 12,14 modelos, Roberto. Qualquer um desses modelos aqui é R$ 8,90, né? Você vê, cada modelinho desse aqui que vocês estão olhando, eu tenho uma média de 10 a 12 cores disponível em estoque. Não é grade furada, não é sobra. É simplesmente produção 100%, com preço satisfatório, com preço ótimo. E aí, nós estamos entrando aí o mês de carnaval. Fevereiro tá aí, né, carnaval tá entrando. E eu quero fazer aqui uma promoção no canal Dicas pra Sacoleiro com o meu parceiro Roberto. Quero dizer pra vocês da nossa regata lurex com o melhor fio e com o melhor lurex. O que que é isso? É essa regata em grade de cores. Temos mais 4, 5 cores pra mostrar pra vocês. Essa peça aqui que custa aí média de 18, 20, 15. No canal Dicas pra Sacoleiro, a melhor, a melhor regata que eu trabalho hoje, que nós fabricamos a melhor hoje, por apenas R$ 13,00 preço de alto atacado. R$ 13,00, pessoal. Eu disse isso. R$ 13,00, pessoal. Apenas com todas as grades de cores possíveis. Então, Roberto, é um precinho surreal. É utilizado em lojas de boutique, de shopping, loja que vende preços muito acima. Então, essa peça, ela tá com preço muito... Apenas R$ 13,00? Apenas R$ 13,00. Tá um preço muito abaixo. Nunca fiz isso aqui, nenhuma campanha, mas hoje tá fazendo na Dicas pra Sacoleiro. E pela qualidade dela, né, Caio? Isso dá pra vender por até R$ 39,90 aí no varejo. No mínimo R$ 39,90 aí tá abaixo. Exatamente, porque é uma peça que tem alta demanda agora, por conta do período pré-carnaval, né? Sim, uma regata maravilhosa. É excepcional ela, né? Tem grade de cores todas, então você vai adorar levar essa regata pra sua loja. Até mesmo que estamos aí em época aí de carnaval, uma data festiva, pelo qual o Brasil inteiro vai tá aí precisando de roupas com lureca, colorida e etc. Além disso, Roberto, temos aí o que mais? Temos aqui modal, pessoal. Cropet no modal, pedi pra vocês filmarem aqui, pra vocês darem uma olhada. Cropet aqui, ó, no modal, listrado e no liso, com grade de cores, os dois, por apenas R$ 18,00 no modal. Estou dizendo no modal. Tanto liso como listrado, Roberto. Assim, fora do comum mesmo, Roberto. E temos também uma regatinha aqui, pessoal, bem trabalhadinha, bem feitinha. Olha só, com grade de cores, com grade de cores, por apenas R$ 20,00 no modal. Ele é um modal mais fino, né? Ele é um modal pra região mais quente, muito quente mesmo. Mas ele é um modal chamado feed. Um dos modais mais suave, mais leve. Até porque regiões por aí é muito crente. Então é pra realmente regiões que é bastante calor aí, que bate recorde aí de venda isso aqui. Então vende muito bem. E temos aqui com a Gola Rolê, pessoal. Gola Rolê também. Olha só que lindo. Esse tema aqui é com inspiração em Animal Print, né? Ixi, é o Animal Print, né? A gente tem bastante cores dela ainda. Temos as grades de cores. Essa aqui também, pessoal, é de R$ 20,00. E a Gola Rolê tá sendo por quanto? Oi? A Gola Rolê tá sendo por quanto? Essa Gola Rolê, hoje eu vou fazer na promoção aqui com o Roberto, dicas pra sacoleiro de R$ 25,00 por R$ 20,00, hoje no canal do meu amigo. E essa aqui, ó, xadrezinha, também R$ 20,00, pessoal. Olha só. E é bem fresquinho o material, né? Bem verdão mesmo. E essa aqui, pessoal, é de R$ 23,00. Ela é um modal mais pesado, mais grosso, tá? É um modal mais pesado, mais grosso. Olha só. Muito bem feito. Esse aqui já é mais pra meia estação, né? Meia estação já, né? Mas é uma peça totalmente muito bem feita. Então, pessoal, estamos aqui com bastante novidade e promoções bombásticas, porque quem vai lucrar não é a nobreza. Quem vai lucrar é você, que é parceiro aí do canal Dicas pra Sacoleira. Ô, Ked, isso aí você mencionou, né? Que você tá dando descontos de alto atacado, porque é tudo peça de fabricação própria, com grade. Mas precisa de um pedido mínimo muito grande pra poder comprar aqui? Como é que funciona? Não, olha só. Uma pergunta muito equivalida. Vamos dizer, nosso pedido mínimo, pessoal, é 15 peças. Podendo mesclar todos os modelos, variar todos os modelos. Porém, nessa campanha, nós estamos fazendo uma campanha surreal. Campanha pela qual quantidade mínima de 10 peças. Quantidade mínima de 10 peças. Então, você pode mesclar de R$8,90. Você pode mesclar de R$13,00, R$10,00. Pode mesclar de R$18,00, R$20,00 e por aí vai. Você pode fazer um mix. E eu tenho peça de R$8,90, R$9,90, R$10,90, R$11,90, R$12,90 no canal aqui de Dicas pra Sacoleiro. Peça no modal a partir de R$18,00, modal bom, modal excelente. E também a Lurex aqui, nossa campeã de venda, que ela era 18, 15 e agora 15 era alto atacado, acima de 50 peças. Hoje ela tá R$13,00 com essa quantidade mínima, Roberto. Pode mesclar a peça que você quiser. Pode escolher no catálogo. A partir de 10 peças já tá enviando, né, Kerson? Show de bola. E as condições de pagamento aqui? Hoje nós trabalhamos com o Pix, que hoje é o tradicional, transferência bancária, depósito. Lembrando que o depósito a gente aguarda se cair o pagamento pra depois a gente reenviar. O link de pagamento hoje tá muito relativo, a gente não tá trabalhando com mais link de pagamento, mas o Mercado Pago é o que tá ainda fidelizado com a gente. E às vezes, dependendo do valor, a gente tá gerando, esperando cair pra depois a gente tá liberando a mercadoria. Trabalhamos também com presencial, cartão de crédito, cartão de débito, né? É presencial aqui, nós trabalhamos com cartão de crédito, cartão de débito. E trabalhamos também com boletos bancários, pessoal. Se você precisar de emissão de boleto, nós emitimos o boleto pra você, caiu, nós esperamos três dias e enviamos a mercadoria pra você. Lembrando que nós despachamos para todo o Brasil com a melhor forma de envio. E hoje vocês são presentes nos principais shoppings atacadistas aqui de Goiânia, né? Vocês são quantas lojas no total? Hoje nós somos nove lojas na região da 44. Somos o maior distribuidor de tricô e modal da região da 44. Temos lojas no Mega Moda Park, no Mega Moda, no Shopping Via Goiânia, no Shopping VIP, no Shopping Centro-Oeste 1, Centro-Oeste 2, por aí. Na região da 44 inteiro tá tendo nobreza fértil, graças a Deus. Eu vou deixar aqui no nosso vídeo, pessoal, o endereço aqui do Mega Moda Park, né? Que é a loja maior que você tem. Sim, sim. E eu vou deixar também na descrição aqui do nosso vídeo a relação de todos os endereços de todas as lojas pra vocês poderem comprar. Vocês que vêm presencialmente na 44, mas pra quem não pode vir aqui, não tem problema. Aqui você tem excelência no atendimento online. Tem uma equipe de quantos vendedores hoje? Hoje nós temos uma equipe de 11 vendedores no online atendendo. Todas as nossas peças, elas são revisadas. Nenhuma peça vai pra você sem antes ser revisada. Passa pelo centro de expedição pra depois ser enviada pra você com segurança e com qualidade. E pra vocês poderem comprar com tranquilidade, tô deixando dois números aqui, né? Que são vendedores que estão assim um pouco mais tranquilos, porque a maior parte dos números vocês estão sobrecarregados. Estão muito carregados, abastecidos. Pra elas poderem melhor atendê-los aí no online, porque aqui vocês enviam pra todo o Brasil, né? Enviamos pra todo o Brasil. E é um fornecedor que realmente agrega qualidade, agrega produto com preço e qualidade pra vocês venderem em grandes volumes no varejo, fidelizar suas clientes, porque eu tenho certeza que vocês vão encantar suas clientes, né? Porque preço nessa qualidade e nenhum polo atacadista do Brasil você encontra. Difícilmente você encontra. E mesmo se você vier pra Goiânia, não tem nenhuma empresa desse segmento que tem tanto preço e qualidade quanto a nobreza fashion, pessoal. Verdade. E eu vou deixar aqui também, pessoal, o arroba do Instagram. Segue eles porque vocês estão sempre lançando novidades, né? Isso, perfeitamente. Segue a gente no Instagram. A gente sempre tem coleções lançando diariamente. Então vocês vão acompanhar o nosso lançamento. E além de mais disso, você vai poder acompanhar nossas lives, que às vezes é promoções bombásticas, que fazemos todos os meses, fazemos live, bazar, bombástica, pra poder botar um preço bem risório pra que você possa levar pra sua loja. Isso mesmo, pessoal. Eu gostaria de te agradecer por me receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. E gostaria de agradecer a todos vocês que me acompanharam mais esse vídeo. Fiquem sempre de olho aqui no nosso canal, que eu tô sempre trabalhando duro aqui pra trazer os melhores fornecedores de roupas do Brasil pra vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí pra Dicas de Sacoleiro. Fica com Deus. Tchau, tchau.